Agora pode! Para a alegria do consumidor que já estava com uma baita saudade de saborear as delícias da feira ali mesmo. O pastel frito quentinho, feito ali na hora, fica muito mais saboroso quando se pode consumir na própria feira. A gente vê mais o filho aqui, coisas que não era possível, estamos podendo fazer agora. Com segurança. Com segurança. Tá ótimo. A Priscila e o Luiz Carlos também mataram a vontade reprimida há vários meses. Tô matando saudade. A vontade de comer o pastel quentinho na hora, eu tava esperando já. É diferente? É, é diferente do que levar e comer em casa. É melhor? É melhor. Pega quentinho na hora, o sabor fica mais gostosinho, fica mais crocante. A gente toma cuidado ainda, né? Vem, come, compra o que tem que comprar e vai embora pra casa. É diferente, né? Comer aqui quentinho? Ah, com certeza. É muito melhor. A liberação do consumo de comidas e bebidas em feiras livres veio no último decreto da Prefeitura de Goiânia, assinado no dia 11 de maio. É preciso seguir algumas regras, como o distanciamento entre as mesas, oferta de álcool em gel, respeitar o limite de 30% da capacidade máxima e a máscara só pode ser retirada na mesa durante o consumo. Por onde passamos, a população deu uma amostra de que está bem consciente e respeitando as normas de segurança para evitar a contaminação pelo coronavírus. Quem também comemora é o comerciante. Nesta banca de pastéis são vendidas mais de 2 mil unidades a cada domingo. E com a liberação do consumo na feira, o movimento já melhorou. Deu uma melhorada, mas não 100% ainda. Todo mundo feliz, sentadinho e comendo.